Casinha favorita, 1, 2, 3, 4 Verso, 1, 2, 3 e... Guitarra, com seu sangue ele pagou, 1, 2, 3, 4 Sou sua casinha, 1, 2, 3, 4 Interlúdio Arranjo de piano, segura na nota Arranjo de baixo Sou sua casinha, 3, 4 Outra vez Repete o couro crescente 3, 4 Outra vez Subiu com toda a bagunça 1, 2, 3, 4 Outra vez Outra vez Sou sua casinha favorita, 1, 2, 3 e... Outra vez Gole a dobra Outra vez Crescente, 1, 2, 3 e... Sumiu com toda a bagunça 1, 2, 3, 4 Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Outra vez Outra vez Outra vez